Neto, vamos falar agora sobre investimentos aqui para a nossa região, notícia importante, só coisa boa. Olha, o deputado estadual e vice-presidente da AESP, Elinho Zanatta, reuniu-se em seu gabinete com o presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, Jean-Pierre Neto e a chefe de gabinete, Sara Sueli Sobrinho Lopes. O encontro foi marcado pela discussão de temas importantes relacionados à educação e à infraestrutura escolar no Estado e na região metropolitana de Piracicaba. O presidente do FDE confirmou a Elinho as seguintes obras aqui em Piracicaba. A primeira na Escola Estadual Pedro Melo, no bairro de Tupi, que será contemplada a pedido do parlamentar com revisão da cobertura, revisão elétrica, instalação de fogo de PVC, reformas da quadra e da cozinha e ainda adequação de sanitários para acessibilidade, lá na Pedro Melo. Também, outra escola que será contemplada é a Escola Estadual Professor Francisco Mariano da Costa, que fica no bairro Novo Horizonte. Receberá adequações de padrão de energia, reforma do telhado e manutenção predial. Também confirmou que irá acelerar as obras das escolas estaduais. Professor Eduir Scarpari, que fica no bairro Alvorada e a professor José Romão, que fica na Vila Resende. E também a conclusão da nova Escola Estadual do bairro Vida Nova. E olha, na região, o presidente do órgão também confirmou a manutenção geral e obras de acessibilidade da Escola Estadual Professor Pedro Crem Filho, que fica no bairro Recreio, na cidade de Charqueada. Elinho Zanata, com sua experiência de prefeito eleito e reeleito de duas cidades aqui da nossa região, que é São Pedro e Charqueada, apresentou diversos pedidos de investimento para a melhoria da qualidade da educação, uma das principais bandeiras do governo e também do deputado. Entre os pleitos apresentados de diversas cidades paulistas, muitas delas da região de Piracicaba estão construção e reformas de escola, construção e reformas de quadras esportivas e equipamentos, transporte escolar, mobiliário e materiais pedagógicos de ponta. O deputado reafirmou seu empenho como homem público em fazer da educação um instrumento para cada vez mais transformar a vida dos estudantes paulistas e reinterou os pedidos de melhorias em outras escolas da cidade de Piracicaba e região também. Ele classifica a interlocução com o presidente do FDE, Jean-Pierre Neto, como uma grande importância. A gente vai acompanhar, né Neto? Vamos estar acompanhando, né? Investimento, realização em nossa cidade, muito nos interessa. São as ações e atitudes dos nossos deputados que representam a nossa região. Então é muito bom saber que tudo isso está sendo feito aqui para a cidade de Piracicaba. Muito bem. E aí Obrigado. Take care. Take care. Abertura